Esse é o CD volume um da equipadora mais top do estado do Amapá, Dautosom. 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 O amor que um dia eu sonhei encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor não vivo sem te ter. Ao mundo inteiro vou dizer que nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão não. Sou um das coelhete, meu amor. Te amo tanto, você na seu carne. Meu S coelho, I love you. Sou um das coelhete, meu amor. Te amo tanto, você nasceu pra mim. Meu S coelho, I love you. Dautosom. A melhor equipadora do estado do Amapá. Disparando sucesso. DJ Marcelo. O amor que um dia eu sonhei encontrei em você. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Meu eterno amor não vivo sem te ter. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Ao mundo inteiro vou dizer que nosso amor é pra valer. Me entreguei de coração pra ser feliz nessa paixão não. Seu jeito de me amar me faz enlouquecer. Sou um dos coelhetes. Meu amor, te amo tanto, você na seu carne. Meu S coelho, I love you. Sou um dos coelhetes, meu amor. Te amo tanto, você na seu carne. esse é o CD volume um da equipadora mais top do estado do Amapá. Da alto som. Da alto som. DJ Marcelo. Quando te conheci, logo me apaixonei, não consegui conter meu coração, aos impulsos dessa paixão, que tomou conta do meu ser, nem um segundo consigo te esquecer, te desejo além do prazer, meu amor sou por você, meu amor sou por você. Da alto som. Meu amor me diga como estás, o meu coração chama por você, eu preciso tanto te amar, te amar. Curtindo a brisa do mar, o teu beijo me faz sonhar, ao teu lado eu preciso sempre estar, e viver só para te amar, te amo, meu Deus. Da alto som. Tudo que há de melhor do som automotivo, você encontra aqui. DJ Marcelo. Banda AR-15, disparando o sucesso. Quando te conheci, logo me apaixonei, não consegui conter meu coração, aos impulsos dessa paixão, que tomou conta do meu ser, nem um segundo consigo te esquecer, te desejo. Da alto som. Meu amor me diga como estás, o meu coração chama por você, eu preciso tanto te amar. Te amar, curtir a brisa do mar, te amar. Te amar, curtir a brisa do mar, o teu beijo me faz sonhar, ao teu lado eu preciso sempre estar, e viver só para te amar, te amar. Meu amor me diga como estás, o meu coração chama por você, eu preciso tanto te amar, te amar. Curtir a brisa do mar, curtir a brisa do mar, o teu beijo me faz sonhar, ao teu lado eu preciso, ao teu lado eu preciso, ao teu lado eu preciso. DJ Marcelo ou original, o DJ oficial da equipadora DS. Sou as marcantes. Na batida das marcantes. Eu sempre relembro, em ser as felizes. Da alto som. Que passamos juntos, marcou meu viver. O tempo passou, mas não conseguiu apagar. Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer, esquecer. Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar. Te encontrar. Te encontrar. Te encontrar. Isto é amor demais, amor pra recordar. Recordar. Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar. Te encontrar. Isto é amor demais, amor pra recordar. Recordar. E tingimar. Sola. case É amor demais, eu preciso te encontrar. Falou cùng ao jamei. É amor kehaiği dá amor uma säga áada. Os Google HDs. Há ruim, ó. O lag é café do jamei. O questão, eu sei. Eu posso te encontrar, não sei lá. Você está gravado em mim, me diz como vou te esquecer Pra sempre vou te amar, eu preciso te encontrar Isso é amor demais, amor pra recordar Recordar, recordar Projeto DS sempre inovando o que há de melhor no som automotivo Suas marcantes Porque você mexeu com meu coração Meu amor A vida inteira sonhei em ter você pra mim Meu amor Você fez assim, me enganou, me iludiu Me fez sofrer, me magoou Mas eu não deixei de te amar e quero te reconquistar Volta pra mim, meu grande amor DJ Marcelo Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Vai demais, meu coração Não me deixe nesta solidão Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Vai demais, meu coração Não me deixe nesta solidão Projeto DS Aqui fazemos seu som Tocar com alta pressão e qualidade Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim Eu não sei por que se esconde para de fugir de mim E o meu coração bateu forte por ti Que onde estiver está pensando em mim Minhas noites agora são frias em ti Porque se esconde para de fugir de mim E agora passo os dias a esperar Com os versos que escrevi para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro de nós dois a lhe andar Voltar pra mim Aonde está DJ Marcelo O original O DJ oficial da equipadora DS DJ Marcelo Quando te vi O amor renasceu dentro de mim Como um sonho Me fez voltar a sorrir E o meu coração Bateu forte por ti Ao teu lado agora Eu sou feliz Amor Louco amor Mas o destino Agora me faz viver Sem ti Quando foi embora Não sabes como sofri Sei que onde estiver Está pensando em mim Minhas noites agora São frias sem ti Porque Se foi E agora Passam os dias a esperar Com os versos que escrevi Para um dia te falar Tudo passa quando eu lembro De nós dois Voltar pra mim Aonde está Projeto DS simples e diferente dos iguais Da alto som DJ Marcelo O original O amor Suas marcantes Escolheu Meu coração Para viver Para viver uma linda Paixão Não pensei Existir Algo tão forte assim Que tomou conta de mim Que tomou conta de mim O amor Até te encontrar Meu primeiro amor Você me mostrou Que a felicidade está Quando dois corações Vivem uma grande paixão Eu te amo Amor DJ Marcelo O original O DJ oficial da equipadora DS Na batida das marcantes Na batida das marcantes Da alto som Me abrace forte Não diga que é o fim De joelhos peço Fique Tento parar O tempo Para te encontrar Fecho os olhos Vejo você Quantas vezes Me entreguei A oito braços Para não pensar em ti A cada beijo O que tento esquecer Lembro mais de você Homem e coração Incensato De joelhos te peço Chamo por teu nome Projeto DS Aqui fazemos seu som Tocar com alta pressão E qualidade DJ Marcelo Megatemporal O fenômeno natural Dos sucessos Por onde vou Te vejo Em todo lugar De joelhos Te peço Fica meu amor Em frente ao mar Eu sinto o vento A me tocar E do teu nome Você não pode me escutar Toda noite Que juraste teu amor E disseste Nunca vou te deixar Me ame quando Eu mesmo Merecer Pois é quando Eu preciso de você Solidão Como posso te esquecer Te amo DJ Marcelo O original O DJ oficial Da equipadora DS DJ Marcelo Estou dividido Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Tal do som Já não sei mais O que é certo Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quando as duas É certo pra mim Banda M5 Uma pancada de sucesso Projeto Projeto DS Simples Tudo Dividido Tal do som Entre o meu amor E uma antiga paixão Desde que ela voltou Já não sei mais Já não sei mais Já não sei mais O que é certo Quando as duas É certo pra mim Difícil é decidir Quantas duas Quantas duas É certo pra mim Não sei mais Não sei mais Não sei mais Não sei mais Eu preciso do meu amor Eu preciso do teu abrigo Eu preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E atenção Banda M5 Banda M5 Te dou mais atenção Não quero só prazer Te pego no colo Não tá mais sozinha Como eu te adoro Vem que és toda minha Vem Vem Não faz isso comigo Eu Preciso do teu abrigo Meu bem Por favor faz isso não Eu preciso de carinho E de atenção DJ Marcelo Projeto DS Aqui fazemos seu som Tocar com alta pressão E qualidade Suas marcantes Por onde eu vou Nem sem você Não aguento mais Viver assim A noite cai Não te encontrei Meu amor Não dá pra te esquecer Eu vou como você sou O poderoso cobra Encontrar você Com DJ Juninho consagrado Vou como você sou Vou como você sou Altos A melhor equipadora Do estado do Amapá Vale DJ Marcelo Foi como no filme Tudo aconteceu Eu te dei com um beijo Depois me entreguei Parecia um sonho Mas quando acordei Estava em seus braços Me apaixonei Meu Deus Meu Deus Por que ela Partiu sem razão A distância Me faz gritar seu nome Me pego aqui chorando Pensando em você Que saudade Que saudade O destino foi rebelde Levou você pra longe Onde você está Como você está Como você está Tautos Tautos são a melhor equipadora Do estado do Amapá DJ Marcelo DJ Marcelo Tautos são tudo que há de melhor do som automotivo Você encontra aqui Tautos são tudo que há de melhor do som automotivo Tautos são tudo que há de melhor do som automotivo DJ Marcelo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem DJ Marcelo O original O DJ oficial da equipadora DS Amigo, te pergunto como tem passado É que me falaram que estava sofrendo Chorando pelos canos Escondendo o rosto Aí como um louco, louco, louco Comentam que você não domina direito Que tudo é por causa daquela sujeita E só tem uma amiga que está do seu lado Não chore mais amigo, pois você é lindo São amores Amores que matam Amores que ferem Amores que doem Amores que apagam São amores Amores que batam Amores que ferem Amores que doem Amores que amagam Amores que amagam São as marcantes São as marcantes Amores que marcantes AJ Marcelo Marcelo Meu amor, será que foi em vão? Os sonhos e planos, planos dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Banda Rister Um demor de sucesso Fiz de tudo por você Minha vida te entreguei Eu estou em tuas mãos Meu amor, será que foi em vão? Um sonho e planos, planos dois Diz que não vai mais Amor, preciso ter você aqui comigo Diz que não vai mais Amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Diz que não vai mais Diz que não vai mais Tranque essa porta e vem Te quero, te quero, te amar me faz tão bem Tranque essa porta e vem Te quero, te amar me faz tão bem Amor, amor, meu coração vai ser só teu pra sempre Diz que não vai mais Manda aos campais Projeto DS sempre inovando Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir Que tem que ser você Vou te encontrar no super trans a som Pra gente se amar Ao som do campeão O DJ Hildon e o DJ Benilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Mandar os canivais Sucessos Eu te falei pra não se entregar Não quero ver você se machucar Procurando amor onde não há O meu amor não quer te ver tão só Procure observar ao seu redor Que ao teu lado eu estou Entendo que é difícil acreditar Que um verdadeiro amor vai encontrar Mas eu te digo Mas eu te digo Que esse sentimento que há em mim Precisa de um caminho pra seguir E tem que ser você Vou te encontrar no super trans a som Pra gente se amar Ao som do campeão Com o DJ Hildon e o DJ Benilson Com o DJ Hildon e o DJ Benilson Vou torificar no salão Trans a som o campeão Vou te encontrar no super trans a som Pra gente se amar Ao som do campeão Com o DJ Hildon e o DJ Benilson Na tenda eletrônica Eles vão te envolver Projeto DS simples e diferente dos iguais